E aí galera, o que nós vamos estar falando hoje, né? Sobre um trailer Pingo de 1975. Todo legalizadinho, tudo certo. Eu comprei esse trailer no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. Eu fiz 1.200 km de volta pra buscar ele. Vou falar um pouquinho sobre ele. O que eu fiz até agora. Quando eu trouxe ele tava com a suspensão, o rolamento, tudo estourado. Mas vim com ele assim mesmo. O lado de lá, o que é interessante nesse trailer. É que ele tem suspensão independente. Não é um eixo de rígido. Então, essa suspensão pro lado de cá. Ela trancou. Aqui tem engraxadeira que eu botei 9. Mas ele tinha trancado e acabou quebrando essa longarina aqui. Aí ela foi ressoldada e feito mais reforços também. Aí eu coloquei os amortecedores novos, rolamentos novos, engraxadeira. Foi lixado todo o fundo dele. Passado antiferúgio e pintado. Também tirei a caixa d'água que ele fazia tempo. Eu acho que não funcionava. Eu instalei de volta. Também depois nós vamos falar ali sobre a instalação de uma bombinha d'água. Aquela que tu abre a torneira, ela desliga. A melhor, ao contrário. Quando tu abre a torneira, ela liga. E quando tu fecha, ela desliga automaticamente. Também refiz as partes debaixo dele. Que estavam podres, as madeiras. Tem madeira aqui dentro, né? O material dele é o mesmo material do ônibus. É uma chapa desencada. Então, ele não apodrece. Mas a madeirinha estava feia, que é onde pegava mais umidade. Então, botei IP, madeira de IP. E toda coberta com PU também. Pra nunca mais molhar. Ele originalmente vem com uma janela pro lado de cá. Mas foi fechada. Então, ele tem uma vasculante aqui na traseira. Tem uma vasculante na dianteira. E duas janelas fixas. Aqui, foi instalado um ar-condicionado normal, né? Funciona. Aqui dá pra botar o gás. E tem umas mangueiras pra ligar o esgoto. Ligar a pia e o ralo de chuveiro. Então, a instalação da caixa d'água. Vamos falar um pouco disso. Aqui foi feita uma entrada d'água com tampão. Então, pode parar no posto de gasolina e abastecer a água. Ó, quem tá ali? Tá de boa? Ô, Fim, dá um lugar aí. Deixa eu ver a bombinha aí. A caixa d'água é toda em alumínio. Tirei lá fora pra lavar. É uma caixa enorme. Não sei dizer quantos litros tem ao certo, porque nem na tabelinha que eu achei na internet, eu não achei. Aqui tá a bomba. Essa bomba é uma bomba pressurizada, ligada numa bateria. Então, lá dentro da caixa, aquela azul é o abastecimento. Quando tá cheio, tem um ladrãozinho bem em cima. E essa vermelha, ela tem um pescador que vai bem no fundo da caixa, então pega a água bem no fundo. A bomba é 12 volts, né? É ligado numa bateria. Então, quando eu vou abastecer o trailer num camping, eu fecho esse registro aqui pra água não voltar pra bomba ou dar algum problema. Não que necessariamente necessite disso, mas eu coloquei igual. Quando não tá ligado na rede da água, eu tenho aqui também fora uma torneira. Aqui tem um toco de mangueira, que eu posso lavar os pés ali fora. Eu abrindo aqui, já liga a bombinha automática lá. Aí tem um metro e meio de mangueira pra lavar os pés, quando vem na praia, alguma coisa. Mas esta torneira, esta torneira, também serve pra abastecimento de água direto da rede. Agora vamos falar sobre baterias e inversor 12 volts. Eu tenho aqui o sistema elétrico total, passa por disjuntores, que nós vamos mostrar. Aqui tá ligado no conversor. Pra me ligar na rede, eu sou obrigado a desligar o inversor e ligar a extensão. Eu fiz assim pra não ter erro de disjuntores. Como a gente não tem condições de comprar aqueles bem eletrônicos, que faz tudo sozinho, então nós fizemos desse jeito. Eu desligo aqui e ligo direto da rede. Com uma extensão. Então eu me obrigo a ligar um ou ligar o outro. Nunca dá pra ligar os dois juntos. Não tem como esquecer. Vai ter uma escadinha, vai ter uma clarabóia do banheiro. Tem um toldo de uns 2, 3 metros. E mais uma parede do toldo também. Tem uma luz de emergência. Agora vamos entrar aqui dentro. Aqui eu deixei uma caixinha de papelão pros cachorros subirem, que é meio alto. Eu tenho um frigobarzinho, que na verdade é uma mini geladeira. Ele até tem um freezer, gela bem. Um fogão duas bocas. Aqui nós temos a janela vasculante também. A pia. Essa parte interna foi toda feita nova. Certo? Deixa eu ligar os meus inversores aqui. Tá meio escuro, né? Então eu tenho direto na bateria a bomba d'água. Mas eu botei um disjuntorzinho igual pra ela. Tá ligado direto na bateria. Tem um inversor ali. De mil watts. Pra tocar mais a lugares que eu não tô em camping, eu posso assistir uma televisão. Aí, ó. E acender as luzes, né? Aí eu fico de boa. Aí, ó. Tem uma luminária aqui embaixo, né? Pra pia. Fogão. E também eu tenho uma luz de emergência. A bomba funciona muito bem. Tanto pra pressão do chuveiro, como a pressão do torneio. Ó. Fechou. Ela se desliga. E agora vamos mostrar direito aqui que tem luz luz, né? Então, aqui nós podemos, tá. Tem o nosso inversor e nossa bateria de 75 a pé. Tem uma tomada 12 volts. E um pra carregar celular. O que que essa bateria toca? Ela troca a geladeira. Ela toca a televisão. E toca as luzes. Só não toca o ar-condicionado. Tem o ar-condicionado, né? Só o ventilador do ar, ó. Vou ligar o ventilador do ar. Só o ventilador dele. O ventilador dele vai bem. Mas não dá pra tocar, porque a inversora é de mil, a bateria é pouca. Ventinho. Dá pra ter. Eu não tenho placa solar ainda, mas pretendo colocar uma placa de 320, pelo menos, que eu consigo tocar a geladeira, o ventilador, as luzes e a TV, né? A TV funciona muito bem. Não é um inversor de ondas senoidal pura. Mas toca muito bem. O de onda senoidal pura é muito caro. E acabei não comprando. Certo? Show. A TV, eu botei ela no modo econômico. Então, ela vai gastar... Bem menos... Bem menos... Vamos lá. Liga, gente, tá? Vamos esperar passar. Bem menos potência. Certo? Aí, o que que eu tenho mais aqui? Deixa eu desligar. Nós temos aqui... Ele foi feito tudo novo. Temos dois armários grandes, uma cama enorme. Aqui, esse trailer é interessante, porque ele tem dois baús para cada lado, embaixo desse daqui. Olha só. Aqui eu levo a extensão, mangueira, uma escadinha. E aqui, do outro lado, tem o mesmo baú. Temos esses baús aqui, suspensos. Tem um porta-treco aqui. Vou botar o controle. Aí, eu tenho... Deixa eu ligar isso. Eu tenho esse armário enorme. Mais uma gaveta. Tem esses armários debaixo da pia. Tem o armário da estalier. Tem os armários em cima do lado do ar-condicionado. E tem esse armário aqui também, que tá o inversor. E tem até um negócio para botar aqui perto dos disjuntores. Disjuntor de chuveiro, do ar, das luzes, da TV. Tem até um cabidinho para botar as roupas em pé. Agora, vamos falar sobre o banheiro. O banheiro tem um chuveiro elétrico, por enquanto. Pretendo colocar... O chuveiro é gás, né? Mas não tá barato. O banheiro é todo isoladinho. Todo original. Pia original. O porta-pote dele... Todo original. Em ótimo estado. É que nem novo. Muito pouco usado esse porta-pote aqui. É a mesma coisa do que os modernos. Bota o líquido lá dentro. Aqui tem a pazinha. Ele é do... Do Scarmanguia. Do Pingo mesmo. Era um cara que trabalhou na... Na Turiscar, 20 anos. E abriu a própria firma dele. E um dos primeiros trailers que ele fabricou foi o Pingo. O original. O que eu fiz melhoria no banheiro. O chuveiro funciona bem. Mas não dá pra ligar com o inversor. Só direto na luz. Então vamos lá. Eu tiro esse porta-pote daqui. Pra tomar um banho. Então... Note que a porta não é bem isolada. Então o que que eu fiz, ó. Eu fiz um... Um carro... Uma cortina. E verba toda a porta. Fica bem bacana. E isola mais ainda o banheiro. Pra ele quentar mais tempo ainda. Com a varanda... Ah, Josué. Quanto que dura só a bateria? Daí como é que tu faz pra carregar? Se tu não tem placa solar. Eu tenho cabo de bateria grande. Que eu ligo o carro que vai rebocar ele. E carrego a bateria. Ou carrego na luz mesmo. Mas eu já tô aqui usando as luzes. A TV tava ligada até antes. E... Já fiz outros testes também. Aqui... Eu consigo carregar direto por aqui. No centro do cigarro. E essa bateria aqui tava com 12.5. Nesse momento tá com 12.4. A bateria ainda tá cheia. E eu usei aproximadamente já ele hoje. As luzes e TV. Por duas horas. Eu tenho prioridade em deixar a bateria pras luzes e pra bomba d'água. A bomba d'água pode a bateria baixar até 9 volts que ela funciona. Eu vou desligar ela. Né? Então tem uma autonomia aí de... Se eu usar só a bomba d'água e luz. Que no caso seria ter água e luz. Menos o chuveiro e o ar-condicionado, né? Então eu teria uma autonomia aí de uns dois dias até mais. Se eu não usar as luzes durante o dia. Então dá pra ficar um final de semana bem chegado com uma bateria. Tem também, se der muito calor e não dá pra usar o ar, claro, nem o ventilador do ar. Tem aquele pequenininho lá. Bem pequenininho. Ou até dá pra comprar aqueles ventiladores de 12 volts. Pra ligar aqui no acendedor de cigarro. Onde eu conecto tanto esse carregador pra luz. Onde eu paro num posto ou num camping que tem... Um camping que tem luz, né? A gente bota a bateria já pra carregar. E nem precisa usar ela com inversor também. Mas deixa ela sempre carregada. O carregador, ele é... Um carregador eletrônico. Em que ele... Deixa eu botar esse colchonete aqui. Isso. Aí, ó. Em que ele é eletrônico. Então ele... A hora que deu a carga da bateria, ele também... Para de mandar carga forte. E só manda o que precisa. É... Aqui embaixo da cama. Que essa cama aqui, né? Vira a mesa. Também tem isso. Eu tenho todo lá fora. Então eu boto a mesa e cadeira lá fora. Eu mostro lá fora. Mas se não quiser... A cama vira... Um bela de um sofá. Os dois lados são assim. Você tira essa tampa aqui. Ela levanta. E vira uma mesa. É bem legal o sistema. Então nós temos mesa. Temos cama. Temos armários. Temos TV. Temos ar-condicionado. Não é aquele Sprinter. Mas é um 7500. O trailer tem 2,50 metros. Por 2 metros. Então um ar-condicionado. Podia ser de 5000 BTU. Que gelava. Que era um freezer. E nós temos aí. Então esse é... Conhecendo o trailer Pingo. Detalhe, gente. Esse trailer é de 1975. Ele é bem antigo. Mas super, super restaurado. E super reforçado também. Com suspensão independente. O sistema dele. De reboque. Com a maçaneta aqui. Girando. Você levanta ou abaixa. Para fazer o engate. Então ele é muito bom. Tem uma trava aqui com cadeado. Corrente. Ele tem 2,50 metros mesmo. Está aqui e ali. Então um carro mil puxa. Ele originalmente tem... 350 kg por aí. Mas agora ele está com uns 400. 400 e pouquinho. Então esse é o Pingo. Esperemos fazer viagens aí pelo Brasil. Se Deus permitir com ele. E acompanha nós aí no canal. Não deixe de se inscrever. Deixe seu like se você gostou. Também... Outra coisa interessante nesse trailer. Ele tinha sapatas... De manivela. De manivela. Para a gente... Calçar ele. Não funcionava mais. Estava muito velho. Enferrujado. Batido. Era muito interessante. Era muito interessante para a época. Está aqui. Você girava uma manivela. E ele como um macaco. De carro normal. Ele abaixava essa parte. Então fizemos esse sistema aqui. Que é só para botar um cano. E apertar aqui. Pronto. Se estabiliza. Com uma tabinha embaixo. E tiremos aí uns 20 quilos do trailer. Já ajuda. A sinaleira original dele. Era dos Fusca. Dos anos 70. E acabamos tirando. Coloquemos. Uma sinaleira maior. E também. Fizemos todo o lixamento do canto dele. Em cima. Tudo, tudo, tudo. Vê que ele está bem íntegro. Bem reto. Embaixo foi reformado todo. Colocados os rolamentos. Amortizadores. Novos. E isolado por cima. Mas a chapa dele. Ainda é original. Não foi mexido nada. E é um trailer bem reto. Então ele nunca bateu. O chassis é bem certinho. A numeração do chassis dele. Fica aqui. Porém. Como fica no tempo. Eu enchi de graxa. Passei fita isolante. Por cima da graxa. E do número do chassis. Para preservar mais ainda. Então é isso aí galera. Esse é o Pingo. É o Pingo. Pingo. 2.500. Por causa. Do tamanho. Que tem 2 metros. E 50. Por isso que o nome dele é assim. No documento também. É o Pingo. 1975. 2.500. É um trailer muito legal. Então é isso aí. Ah. Sim. Vou botar as placas solares. Eu vou fazer mais vídeo aí. Para nós dar continuidade. Né. O projeto. E um chuveirinho a gás também. Que é bem de boa. Né. Para fazer. Só tem que esperar. Vim as verbas. Certo? Abraço para vocês aí. Espero que tenha gostado do. Do trailer aí. Com quase 50 anos de idade. Beleza. Com quase 50 anos de idade.